A mamãe também. Eu quero sentar do lado da mamãe. Quatro vezes três vezes. Quero seis vezes pra mamãe. Eu quero sentar assim. Nã-tinha! Eu sei que não é verdade. Eu vou sentir alguma coisa. Eu quero sentar muito. Eu quero sentar muito. Eu quero sentar muito. Eu quero sentar muito. É limpar. É limpar. Vem limpar a imagem. Tá filmando a gente. Vou postar no Facebook. No Youtube.